Bom pessoal, essa aí é uma notícia lida aí pelo QFS, né? Sistema Quantum System, que é o novo sistema aí mundial, onde todos nós vamos estar alocados, tá? Ouçam aí e depois eu volto. Muito tempo, muita correria hoje. Estou acordado bem cedinho, me desculpe o sono aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o cartão Quantum, esse cartão de 3 chip que vai interagir com o sistema Drex da moda digital do Brasil. Então, o QFS possui um cartão Quantum, ele vai ter, ele tem, ele já tem, né? Esse sistema não está totalmente pronto, concluído, falta pouco, mas a sua distribuição é a partir desse mês de novembro, tá? Foi autorizado no dia 31. Então, existem três chips nesse cartão, cada um para uma função diferente e para segurança, tá? Então, quer dizer, não tem como fraudar um, muito menos dois e eles interagirem porque ainda existem três. Então, tem três números de segurança. Então, vamos lá. Um chip é o que vai tratar das ativações das contas. O básico, né? A base, que é o pagamento e saque. O segundo é a autenticação das transações pela biometria, né? E o terceiro são as transações de armazenamento das moedas, das criptomoedas, envio dessas as moedas para contas primárias para contas primárias, tá? Vamos lá. O cartão Quantum Titânio vai servir para transferências para contas primárias e secundárias. também poderá ser usado o aplicativo, né? Também vai ter um aplicativo do QFS. Os terminais de pagamento também estarão inseridos no celular. O QFS vai interagir com o Drex do Brasil para permitir que os participantes do sistema novo realizem, realizem, realizem pagamentos, saque, em moeda real, no real. Até o final de 2023, essas operações estarão concluídas. Eu tô com sono e sem óculos, vamos lá. Detalhes específicos. Esse cartão será, terá um manual de instrução e um código de ativação, além da digital. Para ativar, tem que inserir o código no app. Aí tem várias maneiras de reconhecimento, né? O chip de impressão digital reconhecerá imediatamente e permitirá que os participantes do QFS autentiquem as transações com a digital. Funcionará como os caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos já funcionam, assim, ou seja, a base, né? O funcionamento conquistado aqui. Sobre as criptomoedas, o chip permitirá o armazenamento e as transferências de moedas para as contas primárias e secundárias. O armazenamento já será baixado na instrução do recebimento do mesmo cartão. Então, a novidade é que é um cartão de, é um cartão ali cash, né? Não é um cartão de crédito, é um cartão que já vai ter ali um, já vai estar carregado. Então, você pode usar em qualquer, você pode atualizar para qualquer moeda para pagamento. Para transferir também não terá nenhum problema, é só inserir o cartão, editar o número da conta, né? Aqui já vai estar, logicamente, sistema inteligente, né? Embora já esteja acontecendo algumas trocas, esse sistema não está totalmente pronto ainda. Mas, a distribuição desses cartões iniciará no mês de novembro de 2023. O sistema vai ficar completamente usual em 2024. Mas, esse mês, ele já pode ser distribuído a partir desse mês de novembro. Esses cartões começam a ser entregues. Os beneficiários receberão o e-mail para retirar o cartão. E o beneficiário deve ir ao centro de recebimento do DREX Brasil, que vai estar constando lá no e-mail. Portanto, o e-mail recebido. Documentos de identificação, normal. E lá acontecerá. Então, a digitalização e o carregamento acontecerá nos postos onde terá o endereço no e-mail. É um cartão pré-pago, né? Já falamos disso. Então, poderão ocorrer compras presenciais e compras online. Ok? E as notícias se repetem aqui. Momentos de entrega, instruções, retirada. O QFS vai interagir com o Plataforma do DREX. Ok. E é isso aí, pessoal. Para não ficar repetindo a mesma coisa. Porque esse texto tem várias repetições. Mas o importante é que já foi dado a permissão ontem. E esse mês já começa o movimento de entrega do cartão. E a ativação acontecerá entre o mês de dezembro, novembro, dezembro e janeiro. Tá ok? Então, nós temos três meses aí pela frente ainda. Embora já estejam acontecendo as trocas. Já está sendo informado. E com quem já está... Quem está aguardando. Fique no e-mail. Tá? Porque foi autorizado no dia 31 de outubro de 2023. É só mais essa informação mesmo que eu tinha para passar para vocês. Esse dia de 1º de novembro. Ok, pessoal. Uma boa noite para todos. Bom, pessoal. A pessoa que está lendo, está lendo. É uma pessoa de muita lisura, tá? No sistema aí. Está dentro do sistema. Junto com todos nós. Tá bom? Muitas das vezes é melhor você ter uma pessoa lendo. E explicando o que o QFS. Sistema Quântico Monetário Internacional Nacional Mundial. Vamos pôr assim para vocês entenderem. Que é um novo sistema mundial. Onde todas as nossas bênçãos vão ser alocadas. Onde todos nós vamos receber os nossos valores. Segundo aí a descrição aí. As notas oficiais do sistema. Fala que é desenrolado isso entre três meses. Ok? Três longos meses. Mas, segundo informações. A partir desse mês. Sim, começa a distribuir o cartão. Ok. Eu, José Aparecido. Está de olho. Nós estamos de olho. Nós estaremos vivos. E vamos ver se realmente. Esses cartões vão ser distribuídos. No decorrer desse mês. No mais tardar. No outro mês. No mais tardar. No outro mês. Do ano que vem. Então, está aí uma notícia. Que dá para a gente acompanhar. Que dá para ver. Se a veracidade de tudo isso. É verdade. É ou não é verdade. A gente tem que ver os fatos. Olhar os fatos. Raciocinar dentro dos fatos. E esperar para ver. Tá bom? Temos aí. Essa iminência aí. Daqui a quinze. No dia quinze. Que vai ser o negócio do precatório. Eu já estou com um... Já estou ficando com raiva disso. E eu estou doido para falar alguma coisa em relação. Mas não quero prejudicar os parceiros. Que se há uma veracidade dentro disso. Tudo tem que ser esclarecido. E tudo tem que ser dentro da verdade. Porque nós não aguentamos mais falácias. Ok? Nós já não aguentamos mais. Diz, me diz. E no final da coisa, a coisa não acontece. Né? Por que que lá na frente eles já não falaram. Gente, vai ser só mês tal. Né? Não. Ficaram acompanhando. Que, que, que. T, que, que. T, que, que. Segunda, terça e quarta. Uhul! Então, chega disso. Vamos ser práticos. E vamos ser verdadeiros. nas comunicações dessas operações financeiras. Tanto doação humanitária. Quanto também precatórios aqui no Brasil. E também fora do Brasil. Ok? Fiquem todos com Deus. Tenham todos aí um dia abençoado. Eu, José Aparecido. De olho nas operações. E sempre falando a verdade.